Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Eficácia criativa. Só o ouro brasileiro vai para cabelos cremosos, um ano depois de ganhar 7 leões. Cabelo cremoso volta a destacar-se em canes, desta vez com troféu de ouro pela eficácia criativa. A campanha criada pela Africa Creative para cerveja Brahma, apresentava um corte de cabelo, que lembrava um copo de cerveja com colarinho.